Hoje é quarta, 14 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, Botafogo e Voltaço no estádio Raulino de Oliveira, mais uma partida do Glorioso na competição. E se o Alvinegro pensa em se classificar para a semifinal do campeonato carioca, tem que vencer a equipe aqui da minha cidade. E outro ponto, tem que jogar bola. Hoje não basta apenas vencer, será talvez o último ou penúltimo teste, a gente não sabe o que o técnico Thiago Nunes vai fazer em relação ao jogo do próximo final de semana contra o Vasco, se ele vai colocar força máxima ou não. Mas hoje talvez seja o último teste antes da pré-libertadores na próxima quarta-feira. Tem que vencer e jogar bem. É isso que o torcedor do Botafogo quer hoje aqui no estádio Raulino de Oliveira. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Voltaço nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Você pode fazer o seu palpite aqui na Parimet, parceira do Botafogo, parceira do canal do TF. Hoje o Botafogo tem suas odds, são melhores que as do Voltaço. Você vai fazer o seu cadastro agora com o QR Code que está aqui ou com o link que eu vou deixar no primeiro comentário. É muito simples, muito rápido e muito fácil você entrar na Parimet, fazer o cadastro, utilizando o cupom sorte. Você ganha até R$500,00 em bônus. E claro, aquele pedido que eu faço para vocês. Cada cadastro vocês ajudam demais o canal deste careca que vos fala. Pegue essa dica. Hoje, às 19h, o estádio Raulino de Oliveira, Botafogo e Voltaço. Mais uma partida do Alvinegro no campeonato carioca. Precisamos vencer. Se o Botafogo pensa ainda em se classificar para a semifinal do estadual do Rio de Janeiro, uma vitória hoje será de suma importância. Qualquer resultado que não seja uma vitória, o Botafogo estará praticamente eliminado de qualquer chance de uma classificação no campeonato estadual. Mas não é só isso. Tem que jogar bola. Isso ainda não aconteceu nesse campeonato estadual. O Botafogo não vence algumas rodadas. E hoje, novamente com seu time titular, tem que conseguir os três pontos jogando no estádio Raulino de Oliveira. O técnico Thiago Nunes, que é o seguinte jogador para a partida de hoje, deve colocar sua força máxima. Você tem ali algumas dúvidas se ele vai manter o esquema 4-1, 4-1, com três jogadores ali no meio campo sem nenhum meia armador, sem nenhum jogador mais ofensivo. Ou se ele vai colocar ali o Luiz Henrique que não treinou essa semana, treinou apenas ontem, antes da partida, se ele vai ou não para o jogo que acontecerá aqui na cidade de Volta Redonda. Eu acredito que o Botafogo deva ser Gatito, Mateu Ponte, que foi novamente relacionado, o Damien Soares ainda não está inscrito no campeonato carioca, Bastos, que entra no lugar de Halter, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Alexander Barbosa e Hugo. Esse deve ser o sistema defensivo do Botafogo. A dúvida no meio de campo, se ele vai jogar com dois jogadores ali fazendo um papel de volante, Danilo Barbosa e Tieti, Marlon Freitas e Tieti, se ele vai jogar com os três, Marlon, Danilo e Tieti e deixando o Eduardo novamente no banco, assim como ficou contra o Flamengo. Ou se ele vai jogar com o Eduardo fazendo papel ali de um armador. Nas beiradas, Luiz Henrique ou Júnior Santos. Vitor Sá tem que ser o titular na partida de hoje pelo lado esquerdo de campo. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Este deve ser o Botafogo para enfrentar a equipe do Voltaço. O Léo Dantas vai trazer detalhes a respeito da equipe aqui da Cidade do Aço. E é um time que o Botafogo tem como vencer. Não é uma equipe que joga retrancada, não é uma equipe que vai dar a bola para o Botafogo e vai só se defender, não. O gramado do Raulino não é dos piores do Rio de Janeiro. Hoje está superior até mesmo que o gramado do Maracanã. Palavras do técnico Felipe Maestro, da equipe do Voltaço. Então hoje, não basta apenas vencer. Temos que vencer e convencer. O torcedor quer uma grande atuação para daqui a uma semana, no jogo que vai abrir realmente a temporada contra o time, que nós iremos saber hoje, né, Melgar ou Aurora, que acontecerá essa partida decisiva às 21 horas e 30 minutos, o que nós teremos visando a Copa Libertadores América. Uma grande atuação é necessária. E uma vitória, claro, mais ainda. Para falar um pouquinho sobre o Voltaço, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Conte tudo sobre o Voltaço, seus pontos fortes e pontos fracos. Oi, Thiago e pessoal do canal. Tudo bem? Vamos falar então do Volta Redonda, adversário do Botafogo no jogo desta quarta-feira, no Raulino, no retorno ao Vinegro, ao Campeonato Estadual, depois dessa pequena pausa no Carnaval. Volta Redonda, que começou parecendo que ia jogar contra o repaixamento, respirou com duas vitórias consecutivas, vem de uma derrota de 3x0 no sábado de Carnaval, para o Flamengo no Maracanã. O Volta Redonda não tem jogado bem no Estadual, mesmo nas partidas em que vence, não costuma convencer, não costuma ter grandes atuações. Tem alguns bons jogadores pontualmente espalhados pelo time, mas é uma equipe que se enfraqueceu em relação à semifinal do ano passado e também é um bom segundo semestre, onde quase subiu da Série C para a Série B. Claro que isso está tendo reflexos muito visíveis no Campeonato Estadual, mas o Volta Redonda tem um caso muito curioso, quando a gente vai fazer análise tática para projetar a partida contra o Botafogo. O principal ponto positivo e o principal ponto negativo são gerados pela mesma questão, pelo mesmo, eu ia dizer problema, mas já que temos um ponto positivo não dá para definir assim, mas pela mesma estrutura, digamos assim, tática que o técnico Felipe coloca dentro de campo. E essa é uma observação importante de fazer, a gente imaginou que o Volta Redonda ia ser um time trocando passes, ficando com posse de bola, a gente ainda não viu isso, nem nas partidas em que ganhou. Isso acontece vez ou outra dentro das partidas, mas de forma geral o Volta Redonda é um time muito mais forte, utilizando as armas que já vinham desde o ano passado. A transição rápida, a saída pelos lados e a ligação direta para uma transição um pouco mais rápida, já que o meio campo não é o setor de tanto brilhantismo do time do Volta Redonda. E aí acho que não casa elenco com estilo de treinador, mas essa é uma outra questão. Então vamos lá. O que é essa principal estrutura tática do Volta Redonda que origina ponto positivo e ponto negativo ao mesmo tempo? O Sanches, lateral esquerdo, ultra ofensivo. Pensando defensivamente, isso faz com que haja muito espaço nas costas dele e também do lateral direito, o Wellington Silva, que também é um atacante de veia ofensiva e que pela idade tem dificuldade na recomposição. O Wellington é peça importante no terço final em alguns momentos, mas o Sanches sobe muito mais do que ele. Então o lado esquerdo fica, vez ou outra, desguarnecido. E aí quando o Volta Redonda toma o contra-ataque, o lado esquerdo normalmente está uma avenida por ali, é preciso que alguém saia da linha de meio campo para preencher esse espaço, o que pode deixar um buraco no meio campo e se ninguém fizer esse movimento vai ficar a avenida lá na esquerda. O Sanches, como vai muito lá na frente, acaba demorando um pouco mais para voltar. Então a dificuldade para marcar o contra-ataque pelo seu próprio lado esquerdo é a principal dificuldade defensiva do time do Volta Redonda. Que tem como outras questões problemáticas na zaga barra sistema defensivo. O Bruno Barra, que é um volante, jogador experiente, mais de 300 jogos com a camisa do Volta Redonda, tem jogado improvisado na zaga. Justamente porque a defesa do Volta Redonda, ela é ruim, com todo respeito. É fraca. Tem sido um calcanhar de Aquiles já desde o ano passado e o Volta Redonda não conseguiu qualificar o elenco nesse setor. Então precisa trazer o Bruno Barra para ele dar um pouco mais de reforço mesmo por ali. Porque é um jogador experiente e que mesmo improvisado tem qualidade. O X da questão é que, primeiro, ele está improvisado. Ele não é um zagueiro e em alguns momentos falta aquele traquejo, aquela velocidade. Segundo, que ele é um jogador já de 30 e tantos anos. Então também falta a questão física para o embate direto contra um ponta veloz, por exemplo. E aí há uma perda também no meio campo. Porque sem ele você perde qualidade para a saída de bola. E aí o Volta Redonda, quando pressionado, entrega a bola muito fácil, porque perdeu a qualidade no passo para fazer essa saída. Mas o Volta Redonda também, com o Bruno Barra na defesa, tem tido uma marcação muito frágil na entrada da área com seus dois volantes. O Volta Redonda joga se defendendo 4-2-3-1. Essa linha de 2 de volantes, ela fica muito próxima da linha de defesa. Ela não é absorvida, ou seja, em nenhum momento o Volta Redonda joga com 5. É mais fácil jogar com 3, porque o Sanches não voltou do que com 5, para reforçar a defesa. Mas essas linhas ficam muito próximas e há um espaçamento muito grande em relação ao 3 do terço final. A primeira linha de 3 lá no terço final. Então há um espaço que sempre sobra na entrada da área do adversário do Volta Redonda para tentar atacar. Outro problema no Voltaço é que marca muito mal a bola aérea. Já tomou vários gols durante as partidas do estadual e é algo que o Botafogo pode tentar usar tanto. Pensando no ataque, o Sanches ultra ofensivo e as subidas do Wellington Silva, que também, repito, é um lateral pelo lado direito com essa vocação para buscar o ataque, faz com que o time tenha sempre superioridade dos lados. Principalmente pelo lado esquerdo com o Sanches, em que ele faz uma dupla muito interessante com o MV. Já já eu falo do MV. Pelo lado direito, essa dupla não funciona tanto porque o Wellington Silva é menos constante lá na frente. Mas isso dá poder de fogo, isso dá opções para o time do Volta Redonda criar mais, e repito, utilizando a principal arma do time desde o ano passado, que são as jogadas de velocidade com esses jogadores de espetáculo. Do lado esquerdo, o Sanches consegue fazer um papel de ponta, em que ele joga infiltrado pelo corredor, buscando linha de fundo para um cruzamento, ou para um passe para quem vem de trás, mas que normalmente consegue fazer o corte para dentro para uma finalização. Ele já conseguiu dois gols assim, um dele no chute cruzado, e outro contra na partida diante do Boa Vista, que o zagueiro coloca para dentro. E aí, normalmente, o Volta Redonda ataca com quatro jogadores ali na frente, com o Sanches como um ponta esquerda, o MV podendo se movimentar da esquerda para o meio, e o restante jogadores ponta direita, e o Ítalo fazendo o papel do centro-afante. Essas jogadas pelo lado, se não forem concluídas em jogadas individuais do MV ou do Sanches, terminam buscando o Ítalo, que é a referência. Está jogando menos do que jogou no ano passado, mas os colegas ainda buscam muito ele, porque ele é grande, ele tem um bom jogo físico, consegue fazer o domínio para virada ou tentar uma finalização de primeiro. Apesar do Ítalo ser o camisa 9, o MV é o artilheiro, com três gols, é o cara da jogada individual, do chute de fora da área, e tem facilidade para o giro, para a jogada individual, para o drible, para a finta, então tem que ficar de olho na movimentação dele. Além disso, o Volta Redonda, principalmente por não ter um meio campo muito inspirado, faz muitos cruzamentos, muitos cruzamentos, melhor dizendo. E aí o fato dos laterais estarem espetados faz todo sentido nesse contexto também. Então, chuveirinho. Não faz muitos gols de cabeça, mas cruza muito. Se insistir, pode acabar conseguindo um golzinho, então é bom o Botafogo ficar de olho nisso também. Esse é o resumo do Voltaz, galera. Bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. O jogo de hoje terá transmissão do canal GOLT, que é no YouTube, claro, e através do Band Sports. Para contar um fato histórico, relembrar histórias, chamo o Leozão Memória Ovinegra. Falei, Leozão. Fala, pessoal. Acabou o carnaval e volta o Botafogo a lidar com a temporada 2024. É a hora e a vez de enfrentar o Volta Redonda, visando a classificação para a semifinal do estadual. Corrida que, sem necessidade, ficou incômoda. O Botafogo está sem vencer algumas partidas e agora, daqui para frente, no campeonato estadual, todas as partidas acabaram ganhando um contorno decisivo na busca por uma vaga na semifinal e também na Copa do Brasil de 2025. São 63 confrontos oficiais, mas esses confrontos citam apenas torneios existentes. O Carioca e o Brasileiro. E sim, aconteceu um confronto pelo Nacional. Off campeonato estadual aqui, esse confronto foi em 1978 e o Glorioso venceu. Mas as vidas de Botafogo e Volta Redonda se encontraram em seis amistosos e duas vezes pela Copa Rio, totalizando, assim, 71 jogos entre as duas equipes. Dito isso, são em jogos oficiais 37 vitórias do Botafogo, 18 empates e apenas 8 derrotas para a equipe da Cidade do Aço. Botafogo e Voltaço se enfrentam desde 1976. Não é um confronto centenário como contra os outros pequenos do Rio de Janeiro. Mas eu me lembro que na temporada passada, antes de vencermos por 2 a 1, eu destaquei uma vitória em 95 no Raulino de Oliveira, palco do jogo dessa quarta-feira, em que o Túlio fez 4 gols na goleada de 4 a 0 contra a equipe do Volta Redonda. Agora eu vou avançar com vocês 10 anos e destacar 2005. Mas dessa vez, a partida foi no Maracanã. E no Maracanã, nós vencemos a equipe do Volta Redonda por 2 a 1. Um dos gols foi de César Pratos, um dos grandes cobradores de falta que passaram pelo Botafogo, mas que foi superado pelo dono do segundo gol. E foi do zagueiro recém-chegado, Juninho. Aquele gol, aos 34 minutos de cabeça, foi o primeiro dele com a camisa do Botafogo. Ele que chegou ao clube graças a convite do Paulo Bonamigo. Sugestão, né, do Paulo Bonamigo. Paulo Bonamigo treinava o Coritiba, foi contratado pelo Botafogo e sugeriu o nome do Juninho que mais tarde se juntaria ao elenco do Botafogo e mais pra frente se tornaria líder de elenco, um dos jogadores de participações mais marcantes em jogos do Botafogo. Ele que chega pra ser reserva do Scheide, conquista o Campeonato Estadual em 2006, mas no meio daquela temporada, no meio da temporada daquele ano, ele acaba assumindo a titularidade graças a uma lesão do Scheide e assim ele vira um dos líderes do nosso elenco e aí joga com um manto glorioso por bastante tempo. Pra encerrar, na temporada passada, eu falei de 95, agora eu falei de 2005, então vamos viajar no tempo mais 5 anos pra falar do título estadual de 2010. Mais uma vez, no Raulino de Oliveira, palco de hoje, no Campeonato da Cavadinha do Louco Abreu, quem deu a vitória ao Botafogo foi Caio, talismando aquela conquista. Nós vencemos por 1x0 e seguimos rumo à taça. Que seja hoje, então, contra o time da cidade do TF, o ponto de partida pra um rendimento melhor e vitória. Grande abraço pra vocês, valeu, Rui. Valeu, Leozão. Valeu, Leo Dantas. Hoje nós teremos, claro, a nossa live pós-jogo. Não sei como que eu vou fazer a live pós-jogo. Ou seja, eu vou fazer aqui de casa ou se eu começo do estádio e termino aqui em casa, não sei. Mas assim que a bola parar de rolar, já podem vir aqui no canal do TF. Já deixem tudo aí notificado. Assim que a gente começar a live, vocês já entrarão aqui pra gente conversar. Estarei provavelmente com o Leozão Memória Ovinegra, porque eu acho que o Quintela vem pro jogo e também o Leo Dantas, por morar em Barra Mansa, também virá para a partida. Tamo juntos. Espero uma grande vitória. Espero uma grande atuação. Necessitamos vencer e convencer. Isso ainda não aconteceu no Campeonato Carioca. Beijos. Tchau, tchau. Fui, fiquei com Deus. Tamo junto sempre. Falem aqui embaixo o que vocês esperam da partida de hoje. Valeu e fui.